Nesse supermercado no setor Comeia Parque, semelhante ao roubo anterior, dois indivíduos em uma motocicleta chegaram, enquanto um ficou do lado de fora, o outro entrou e realizou o assalto. De posse de uma arma de fogo, ele rendeu os proprietários e subtraiu todo o dinheiro do caixa. Bem aqui, segundo o comerciante que nos relatou, chegaram dois indivíduos em uma motocicleta, possivelmente uma Titã, uma Fã, 150 de cor preta, estacionaram ali em frente ao comércio, o garupa desembarcou da moto, entrou dentro do estabelecimento, em posse de uma arma de fogo, possivelmente um revólver calibre .22 ou .38, prateado, anunciou o roubo e subtraiu ali uma quantia de 150 reais ali do caixa. Em seguida, ele foi até a motocicleta e evadiram, tomando o rumo ignorado. Mesmo que algumas características não batam exatamente com os dos roubos anteriores, a polícia acredita que pode se tratar de uma quadrilha organizada na prática do crime. De acordo com um outro roubo que teve em outro comércio, não bateu as características da motocicleta, visto que um comércio foi uma moto vermelha e aqui uma moto preta. Porém, já é sabido aí que há uma quadrilha aí na cidade que fica trocando as motocicletas e as vestimentas, justamente para dificultar a passagem das características e também aí a possibilidade da gente localizar os indivíduos e autuá-los aí pelos roubos. Na sequência, esse supermercado no Conjunto Rio Claro também foi visitado pelos bandidos. Um homem de capacete na cabeça chegou e rendeu os proprietários. Na ação, ele levou todo o dinheiro do caixa, cerca de 300 reais. Nesse comercial no bairro Dom Abel, a proprietária estava com sua filha no estabelecimento quando foi surpreendida pelos bandidos. Indignado com a situação, ela deu detalhes da ação. Eles simplesmente chegam, descem da moto armado, tiram a sacolinha do bolso, pedem para você pôr o dinheiro, pegam o celular e vão embora. Simplesmente isso. Foram bem agressivos, mas eu consegui ver o rosto de um. Sim, eu acho que sim, porque eles são aqui da região do Dom Abel. É a primeira vez que você é vítima de assalto? Sim, é a primeira vez. Indignada, né? Porque aqui no Jatai, principalmente aqui no Dom Abel, está difícil. É todo dia assalto. Todo dia tem cinco, seis assaltos. A polícia militar foi acionada e registrou o fato. Segundo a informação da vítima, por volta das 17h30, dois elementos, uma moto titã de cor vermelha, chegou, anunciou o assalto, sacou de um revólver tipo calibre .22, aniquilado, um pouco já enferrujado, e levou dela o aparelho celular, de propriedade dela, em torno de 40 reais do caixa. Dando sequência a onda de assaltos, essa loja de materiais para construção também foi visitada pelos bandidos. O detalhe é que aqui eles chegaram a efetuar dois disparos de arma de fogo durante o assalto. Outro detalhe é que essa mesma loja de materiais para construção foi visitada pelos bandidos há menos de 15 dias. Já nesses dois últimos assaltos, a polícia acredita que não possam se tratar dos mesmos autores, por conta dos diferentes modos operantes do crime. Eu acredito que não, já visto o que ocorreu aí durante o serviço agora, então a informação foi quatro assaltos à mão armada em questão de uma hora ou menos de uma hora, então inclusive num local aí foi efetuado o disparo de arma de fogo, a cápsula foi recolhida, o calibre não bate com a mesma arma que foi utilizada aqui, então lá provavelmente foi uma .635 e aqui um calibre .22. Então pode ser que tenha envolvimento de mais de um assalto na mesma equipe, mas a atividade de arma não bate, pode ser que você está trocando de arma ou termina de moto, porque a gente alerta o que é, a sociedade fica atenta aí que esse modo operante está acontecendo, principalmente por volta das 17 horas, horário aí de 17 a 19 horas, então fica atento a esse horário aí, qualquer movimento estranho, anormal, ligar, a gente está mantendo contato aí com a sociedade e abordar suspeita aí.